Fala pessoal, aí é mais um vídeo da Fenon Veículos, isso aí só para adiantar, é um carro que está disponível para venda Esse aí é um up, essa é a versão take up 2015, esse carro é completo, ar, direção, vidro, trava, airbag e ABS Único dono, comprovado com manual, nota fiscal, tudo, então a gente já vai dar uma olhada neste carro E tem muita coisa interessante aí, para você que está procurando um up, ou chegou nesse anúncio, ou nesse vídeo Através de um anúncio aí da Fenon, e quer saber um pouco mais sobre o up, quer conhecer como avaliar um carro desse aí Para ver se ele já foi batido ou não Aí o up tem uma série de particularidades que fica muito fácil você identificar Você sabendo o que procurar, fica muito fácil você identificar se o carro foi batido ou não, beleza? Vamos começar olhando o carro, a gente já vai dar uma olhada ali, parte de cofre de motor As caixas de porta, enfim, todos os detalhes, tá? Então falando um pouco sobre o up, para quem não conhece, ou pelo menos tem curiosidade O up, no Brasil, ele chegou aí em 2014, acho que finalzinho em 2014, né? Esse carro na Europa, ele já existe desde 2011 Muita gente fala do up alemão, né? Na verdade, o up ele não é alemão, ele é fabricado na Eslováquia, tá? Na fábrica da Volkswagen na Eslováquia, então o up é europeu, é eslovaco Para ser mais exato A diferença, existe diferença entre o up brasileiro e o up, vamos colocar o up europeu, tá? O up europeu, ele é... Eu até anotei aqui, para não falar uma bobagem Ele é por volta de 7 centímetros mais curto E é só para 4 ocupantes, tá? O porta-mala dele, obviamente, é um pouco menor O do nosso, tem um porta-mala de 285 litros E se eu não me engano, o europeu de 220 litros, é um negócio assim, tá? Então, como a gente está fazendo a avaliação desse carro, vou falar alguma coisa, vou falar os números do carro para depois dar uma olhada Coisa rápida, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo, toda a ficha técnica Link para algo de fotos, link aí para o site da loja, beleza? Então, essa é a versão aspirada, porque você tem duas, na linha up você tem as versões O take-up, o move-up, aí você tem red, black e white, né? Que são o vermelho, o preto e o branco, tá? São considerados como versões também, tá? Esse, obviamente, é o take-up, na versão com kit de opcionais completo Como eu já disse, é ar, direção, vidro e trava Esse aí é a versão aspirada Esse conta com 82 cavalos e 10.5 kgf a metro de torque Só para fazer um comparativo aí, um paralelo com o TSI O TSI tem 105 cavalos e 16 kgf de torque, tá? Então, se hoje a gente está falando de um carro desse aí Um 2015, com essa configuração na faixa de 28, 29 mil reais Obviamente, um TSI você já vai estar falando algo na faixa de 38 a 40 mil reais, tá? Então, a diferença de preço é bem gritante aí, tá? Então, se você quer um carro para circular com baixíssima manutenção Você pode optar aí pela versão aspirada A gente vai andar no carro e você vai ver que esse motor com 82 cavalos aí está fazendo um milagre Consumo desse carro na cidade, na faixa de 9.1 e na gasolina 13, tá? Consumo de 13 km por litro na gasolina dentro da cidade Consumo rodoviário em 9.9 no álcool e 14.3 na gasolina O porta-mala aí, a gente já falou, 285 litros e tanque de 50 litros, tá? As principais diferenças nós já falamos aí O UP europeu É uma das diferenças importantes, inclusive, do UP europeu Ele tem um tanque de 35 litros O nosso tem 50, né? Obviamente, o europeu só gasolina O nosso é flex E o europeu aí, 6,5 cm mais curto Basicamente, murcho O brasileiro, ele aumentou aquela coluna C Aquela última... A partir daquela última coluna Ele aumentou um pouco 6,5 cm aí na traseira, beleza? Então vamos dar uma olhada nesse carro Pra quem chegou nesse vídeo aí E tá interessado no carro Esse carro eu conheço Quem viu um vídeo de um Onix Zero Que nós tiramos pra um cliente aí É esse carro que entrou na troca pra gente, tá? Então é um carro que tá... Eu conheço esse cara É meu vizinho Mora no mesmo condomínio que eu Então pode ver aí É um carro muito novo Novo, novo Sem detalhes Sem retoque Esse carro tem dois... Dois laudos, inclusive, tá? Nossa, a mulher da igreja Agora resolveu falar Não sei se vai tá vazando aí no áudio Mas... Vamos tentar agilizar essa parte aqui de fora É um carro que não tem detalhe Pode ver todo alinhado De fora a fora Não tem retoque Nem de para-choque esse carro, tá? Se é que isso importa pra alguém Tá respondido aí Não tem retoque nem de para-choque Beleza? Carro único, como eu já disse Único do ano comprovado Ah, ele tá com os pneus... Esse carro tá com 60... 60 mil quilômetros Fez todas as revisões de concessionária Olha os pneus do carro Ele tem calçado com o pneu 175 7014 As calatinhas aí originais Aqui é o interior do carro Vamos mudar... Nem limpamos o carro, nem nada Chegou... Não deu tempo, né? Inclusive pra fazer vídeo, ó Selo de perícia Então você quer... Vamos dar umas dicas aí Pra quem tá procurando um up Saber se o carro foi batido ou não Tirar aqui, peraí Cofre do motor Dicas importantes aí Pra você que tá olhando um up Semi-novo pra comprar Esse não tá em São Paulo Não tá vindo ver esse carro Mas quer saber como olhar um up Então vamos lá Vamos começar aqui pelo... Primeira parte de pintura, né? Então aqui difere o truquezinho Que eu já ensinei aí pra muita gente Mas no capuz você passa a mão Aqui, ó Por trás E verifica Se aqui tiver áspero Se você sentir que tem... For áspero Tiver meio assim... Cabeludo Que eles falam É que normalmente a peça foi repintada Normalmente ela tem a mesma textura Da parte de cima da tampa Aqui também Então ele é bem lisinho Muito bem acabado, tá? A parte de dentro do... Do capuz Ele vem com o emblema da Volkswagen aqui, ó Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver Tá? E aqui na fechadura também Parte de pintura é importante No caso do up Tanto externamente Como interno É o mesmo brilho Tá? Então o mesmo brilho que você tem na peça Por dentro Você vai ter aqui na parte de fora Tá? Tanto de capuz Paralama Parte interna dos paralamas também Então você vê que o verniz Ele vem até aqui, ó Inclusive Também aqui, ó Então toda a parte interna do up Inclusive ali por baixo, ó Tudo Ele tem brilho, ó O mesmo brilho da parte externa do veículo Tá ok? O que você pode olhar também Ó Não sei se vai dar pra ver aqui Os faróis Os faróis eles não veem nenhum tipo de marcação Mas você pode verificar se ele é original Olhando aqui por dentro, ó Tem as etiquetas e o lote aí, ó Tá ok? Ali embaixo Isso com certeza vocês vão conseguir ver Ah, acho que deu pra focar ali Tá vendo? Na caixa de roda lá dentro, ó Ó Tem uma etiqueta, tá? Então se o carro tomou uma porrada ali por dentro O cara tem que trocar essa forração da caixa de roda E tem que tirar essa etiqueta aí, tá ok? Aqui por dentro, ó Tá vendo? Tem esses parafusos com os tiquezinhos Ó Do outro lado também Então Ó lá o faró E as etiquetas Tá? Agora é interessante Então essa parte de Parte da frente aqui A gente já olhou Que a mulher ali da igreja Tá animada Aleluia, Senhor Quando você estiver olhando um up Olha que importante, ó Nas quatro entradas de porta O up ele tem É Tá vendo aqui embaixo Ele tem um batente, ó Tá? Todo batente Aqui na caixa Ele tem o lugar de Onde é Fica esse Esse recorte aqui do batente E dentro desse recorte aqui Tem um Um adesivinho Um selinho, tá? Isso nas quatro portas Tá? Então você pode olhar Abriu Viu que isso aqui tá faltando Ou não tem isso daqui Alguma coisa aconteceu Beleza? Ó Aqui também Pode sair? Pode Mas fique esperto Você já vê que não está Aqui também E Tá vendo? Nas quatro entradas de porta Tem Esse recorte aqui E esse local pro selinho aqui Tá? Vamos ver a parte de trás dele agora A abertura do up É aqui na Aqui é fantástico, ó Cinco estranhos Lote em cap Sensacional Tampa traseira também No mesmo Sistema, ó Brilho Da peça Tanto quanto a parte de fora Aqui nessa tomada Aqui dá pra ver Tá vendo? A peça Tem o mesmo brilho Da carroceria Beleza? Aqui as entradas de porta Ó As junções das peças Bem limpo Tá? E aqui os pontiamentos E isso tem que ter Nenhum tipo de solda Ou massa Aqui por dentro Não pode ter Tá? Dá pra pegar aí Vamos ver Aqui pegou melhor Tá vendo? Tem que ser bem limpo aqui Exatamente desse lado Aqui é importante também As chapas hoje em dia A maioria das chapas Hoje que não são Parte estrutural Elas são coladas Tá? Então você tem aqui Você não tem nenhum tipo De massa de calafetar Nem de um lado Nem do outro Até aqui embaixo Eu vou puxar isso aqui Pra você dar uma olhada No negócio aqui também E aqui Tá vendo os ponteamentos Aí dos dois lados Então você tem aqui Esse ponteamento Fica Ali aquela etiqueta Que vem de fábrica Deixa eu tirar Ó E desse lado também Tá? Então se o carro Tomou de uma pancada Na traseira Normalmente o cara Não faz Não consegue fazer isso De forma Contemplar Não precisa acreditar Naquilo que eu tô falando Tá? Esse carro Eu tenho os dois laudos Aí se quiser vir Dar uma olhada Se tiver interessado Mostra essas imagens Aí pro seu funilheiro Seu mecânico Antes de vir Não tem problema não Vamos olhar a rua Aqui por dentro Já vai dar uma volta Aqui o painel Cara, hoje o que você compra Com 29 mil reais Um Uno? Um Celta? Com área de direção? Cara, não dá pra comparar, né? Não tem a menor comparação É um carro de entrada Da Volkswagen Então realmente É tudo em plástico Não tem Nenhum tipo de sofisticação Mas É assim Você vê que é um plástico De boa qualidade Você vê o toque dos botões Como eu já disse Todo manchado Todo desgastado Pra quem não conhece O Up por dentro Carrinho bem Simples Compacto Mas Olha Eu tenho um metro e 88 Tô com o banco Regulado Pra minha posição Tô bem Confortável Vou até colocar ele Um pouco pra frente Aí E sobra Esse aqui tá no máximo, né? Pode vir até um pouco Mais pra frente Então Sobra ainda espaço aí Vamos ver se dá pra ver aí Beleza Como eu disse Carro completo Ar-condicionado Direção hidráulica Arbag Duplo E ABS Isso é um painel Acho bem Simples e direto Aqui você tem Obviamente Um Velocímetro Uma coisa que eu achei Interessante No painel A marcação De temperatura dele É em graus Tá vendo? Eu digo em graus Todos são em graus Mas assim Ele aparece Isso é uma informação Importante Esse carro Por exemplo Tá com Temperatura da água De 45 graus Tá vendo? Por que eu digo Que é importante? Porque a gente É fato É fato Que um carro Ele só Ele só Atinge a temperatura Ideal de funcionamento Com 90 graus Tá? E o que mais faz mal Pra um carro Pra um motor Pra mecânica De um carro Pra motorização De um carro É você forçar ele Quando ele tá Ainda em temperatura fria Ou seja Que o óleo Não chegou na viscosidade ideal Que o motor Não tá dilatado Completamente Entendeu? Então isso é importante Eu acho isso importantíssimo Você ficar atento No medidor de temperatura Do seu carro A hora que você tá A hora que você liga ele de manhã Começar A usar mais o carro Forçar um pouco as marchas Se for o caso Depois que ele Chegar na temperatura ideal Ou seja 90 graus Chegou em 90 graus Isso chegou a água Tá? O óleo demora Indo um pouquinho mais Tá? Tá até falando pra mim Abastecer É isso É isso mesmo Ali o marcador de combustível É toda essa parte Aqui de baixo Então vamos dar uma volta Com ele Que é um carro Aqui não tem lugar Pra mim colocar a câmera Então vou ter que ir segurando mesmo Não aconselho ninguém Fazer isso Porque é foda Mas vamos lá Vamos dar uma volta Com Up Vou baixar aqui Por causa do sol Você vê que é um carrinho Que ficou muito esperto Muito mesmo Tá vendo? Segunda marcha Ele vai embora Vai embora Motor bem elástico Ó Torque ó Tá vendo? Eu estou a 30 por hora Estou em terceira marcha Acelero Vai embora Então é um carro muito gostoso De andar Mesmo De verdade Não é Não é Defendendo a marca Não Muita gente sabe Que eu gosto A Volkswagen Mas realmente Os caras Não é 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 Up Up Você pega um carro Aqui no alco Faz 10km Na cidade Realmente Revolucionou O mercado O fato é Que os outros montadores Agora começaram A Entrar com os motores 3 cilindros Os motores turbo Um carro muito acertado Para a cidade Bem esperto Sobe Vai embora A ideia é Não sei qual carro Que você tem hoje Atualmente Mas vamos Fazer um paralelo Falar que você tem Um palio 1.3 Eu Pelo pouco Que eu conheço De carro Trabalho Com o carro Desde 98 Eu posso Te garantir Que Provavelmente Esse aspirado Vai andar Tanto quanto O seu Palio 1.3 Tá Se colocar Se colocar o Para 1.0 Então Nem se fala Se você colocar O Gol 1.0 Fox 1.0 Anda mais É um carro Mais esperto Mais gostoso Bem urbano Mesmo E muito E muito Econômico Ó Acelerar um pouquinho Vai embora Muito esperto O que você sente Ainda Uma certa Vibração Vindo do motor Sente Mas isso aí Em todo Motor 3 cilindros Não tem jeito Você não tem Compensação Parece que O up Mais novo De 17 18 Tá vindo Com um novo Coxinho Coxinho hidráulico Do motor Que absorve Um pouco mais Essas vibrações Os modelos 14, 15, 16 Ainda são Nesses coxinhos Não sei Posso estar falando Uma bobagem Se não me engano É de poliuretano Então eles Passam um pouco Mais de vibração Do motor Para dentro do carro Mas É aquilo Não tem como Fazer milagre Você tem dois pistões Subindo Quando um desce Então Pega uma corda E Põe um peso De um lado E começa a rodar Você vai ver Que em determinado Ponto Ele vai fazer Né Ele vai desbalancear Isso Então É o que acontece Com os motores Três cilindros Ou cinco cilindros Tá Você tem Você não tem A contrapartida Você tem dois pistões Numa rotação Descendo E um pistão subindo Ou vice-versa Entendeu Então Nos motores Cinco cilindros É assim também Tá Beleza Gostou do vídeo Dá aquela esmagada No dedão Assim No like Pra ajudar A gente Ficou interessado No carro O site Da loja Tá aqui No vídeo E vai estar Na descrição Também É só clicar lá Se quiser ver Mais fotos Vai ter o álbum De fotos Do carro Ficar com alguma dúvida Deixa aí nos comentários Eu mesmo que respondo Eu mesmo que faço os vídeos Eu mesmo que te atendo A hora que você liga na loja Você fala diretamente comigo Na loja É só eu Meu filho Eu e o Natan Então pode vir Vem tomar um café com a gente Se quiser Se tiver alguma dúvida Sobre o carro Quiser Trazer seu mecânico Seu funileiro Pra olhar Enfim Então a disposição aí Pra esse carro aí Tem planos de financiamento Com 10, 15% de entrada Saldo em até 48, 60 meses Plano de financiamento Sempre tem 60 meses Mas os bancos hoje Eles Não estão Disponibilizando Taxas atraentes Pra planos de 60 meses Beleza pessoal Por que que normalmente Eu falo planos Até 48 meses Por que Normalmente a taxa As taxas Pra planos de 48 meses É uma taxa Vamos colocar 1,5% ao mês E pra planos 60 meses 2,17 Tá Então normalmente A hora que você vai calcular O preço da parcela Em 60 meses Sai praticamente O mesmo de 48 meses Então hoje em dia Não compensa Você fazer planos De 60 meses Beleza Isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Tem um outro vídeo Também Que eu tô Fazendo Já tá aí na loja É um Honda Fit EX 2016 E eu vou ver Se eu consigo fazer Não sei Tá Tá aqui o carro Também Viu pra fazer Uma O carro tá com Meu primo É um Aston Martin V12 Carro 2012 Também Show de bola Carro sensacional Vou ver se eu consigo Fazer o vídeo Desses carros aí Beleza Um forte abraço Obrigado Sucesso pra todo mundo Valeu